Boa noite, tio Chico. Adquiri uma Lander 250 e gostaria de saber se há problemas crônicos e como corrigi-los. Parabéns pelo trabalho. João, problemas crônicos nessa Lander, eu não sei que ano é a Lander, tá? Não sei que ano. Eu vou deduzir que seja uma Lander nova. Se for uma Lander nova, hoje o que está pegando na Lander é o retentor de bengala, retentor da bengala, do amortecedor dianteiro. Esses retentores estão apresentando problemas já há alguns meses. Isso é em decorrência da pandemia, que eles provavelmente mudaram de fornecedor, ou o fornecedor diminuiu a qualidade, coisa que não acontecia antes, agora está acontecendo. Então, muitas Lander, muitas Landers, ou várias unidades, é assim melhor dizendo, várias unidades estão apresentando problemas, e são várias, não é uma, não é pontual não, são várias. Problema no retentor de bengala original. Bom, se foi uma Lander zero, esse é o problema que está sendo apresentado. Ah, outro problema que eu sempre esqueço, que o pessoal acha que eu sou fã bobão da Yamaha, que eu sou comedor de picolé de chuchu, eu não sou não, viu? Está aqui, olha, olha, eu sou um chuchu lover. Deixa eu mostrar para vocês, olha, eu sou um chuchu lover. Está vendo? Eu sou um chuchu lover. Eu sou um chuchu lover. Mas não sou comedor de picolé de chuchu, não. E aí, cubo traseiro, tá? É crônico, há muito tempo. Eu acho que desde sempre, Teneré 250, Lander 250, tem problema crônico no cubo da roda traseira. Esse cubo da roda traseira, ele tem umas, umas, uns coxins de borracha. E esses coxins, que são tipo uns triângulos, isso tem na XT660, tem na Lander, tem na Teneré. Esses coxins, você tem que, de tempos em tempos, fazer a checagem. E aí, eu não vou dizer de quanto, quanto tempo. Conversa com o mecânico, conversa com o pessoal, se você tiver comprado a Moto Zero. Conversa com o pessoal da concessionária, que eles vão dizer direitinho. Ou, talvez, no próprio manual, eles já digam qual é o momento de checar os coxins do cubo da roda traseira. Da roda traseira, da Lander, da Teneré, ou até mesmo da XT660 e tal. Porque esses coxins, eles são de borracha. E eles deterioram com o tempo. A borracha resseca. Então, eles não aguentam o impacto mais. Então, vai dando porrada no cubo, e esse cubo, ele vai pro saco. Então, é importante. Isso é projeto cagado, sabe? É um projeto cagado da Yamaha. Eu não sei por que eles mantêm isso. Coisa que não acontece com a XRE. Mas, é projeto, galera. E eu não tô passando pano, não. Então, isso é crônico. Eu sempre me esqueço. Eu preciso me corrigir, porque toda vez que eu faço uma crítica à Lander, tem outro que apareceu aqui, eu esqueço do principal, que é o coxim, o cubo da roda traseira. Então, esse coxim, ele vai pro saco, e o cubo vai pro espaço, se você não fizer a checagem correta dos coxins. É isso que detona o cubo. Então, pede pro mecânico, toda vez que você for fazer uma revisão anual, pede pra ele olhar os coxins, porque é barato. Isso é barato, cara. Você vai lá, compra o coxim, baratinho, e você evita de perder o cubo. Outro problema, eu falei que era só uma, mas não. Tem mais. Outro problema é que isso é crônico pra todas as Yamaha. Não é só Lander, nem Teneré. São todas. 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 Pensa aí. Todas as motos Yamaha da vida. Todas que foram construídas até hoje. O problema crônico é ferrugem, tratamento anticorrosivo. A Yamaha, eu não sei porquê, eles não fazem o tratamento anticorrosivo adequado pra todas as suas motos. Todas. É uma porcaria o tratamento anticorrosivo. Eu não sei o que que passa, o que passa. Não entendo, tá? Não tem justificativa. Eu não consigo compreender. Não tem uma resposta. A não ser negligência. Da Yamaha mesmo, Japão. São todas as motos Yamaha da vida. Da primeira construída até a última. Então, é uma reclamação de todas as Yamaha. O tratamento anticorrosivo é péssimo. Então, se você tem uma Yamaha, cuide. WD. Não deixa a moto no tempo. Bota capa. Bota WD. Bota graxa em alguns pontos. Graxa mesmo. Pra evitar corrosão. Porque o tratamento anticorrosivo dessas motos é um lixo. É uma porcaria. Quem for fazer pintura na moto, pede pro pintor fazer um tratamento anticorrosivo especial. Porque quadro, todas as partes metálicas, cromo. Tudo é ruim, tá? Principalmente as rodas da Lander, roda da Tenerha. Tudo em ferruja, tá? Então, se puder trocar. Troca. Bota de alumínio. Coisa que a Honda não tem esse problema. Não tem. A Honda não tem esse problema. A não ser a moto, a Tetânica do meu amigo Matosão. Um beijo, Matosão. Matosão, ele tinha... Eu acho que ele tinha. Se livrou daquela desgraça. Uma XRE300 chamada Tetânica. Tetânica, né? Dá pra entender por que ela é Tetânica, né? Porque a moto, ela se desfez em ferrugem. E moto nova, né? Fiquei surpreso. Inclusive, virou estudo de caso da Honda lá do Rio Grande do Norte. Lá de Natal. Beijo, Matosão. E é isso, tá? Bengala, retentor da bengala. Cubo da roda traseira, por causa dos coxins, né? Tem que fazer essa verificação. É chato. E ferrugem. Isso é ponto crônico. Outro ponto que vai depender, depende do ano que você comprou a Lander ou Teneré. Eu vou até avançar a Teneré. É o quadro, tá? Existem os modelos anteriores a 2013. Eu não vou nem colocar 2016. Eu vou colocar 2016. Mas é porque eu não me lembro. Eu peço desculpas a vocês. Eu vou colocar 2016, tá? 2013, não. Anterior a 2016. Porque eu vou colocar uma margem de segurança, tá? Anterior a 2016, tem que colocar reforço de quadro. Tá? Lander e Teneré. Porque trincava. Esse quadro, ele não aguentava o peso. Então, anterior a 2016, coloca aquele reforço de quadro. Então, se você comprou uma Lander anterior a 2016, bota reforço de quadro, viu, João Lucas? Reforço de quadro. Anterior a 2016, Lander, Teneré, bota reforço de quadro. Isso vende no mercado livre. Tem que colocar, bicho, porque senão trinca. É uma das coisas que falam até hoje. Ah, trinca quadro. Não trinca. Depois de 2016, não trinca mais. E a Marra, ela viu esse problema e começou a fazer reforço no quadro. Eu vou falar 2016, porque eu lembro que eu falava disso aí há uns anos atrás. Acabei deixando de comentar, porque eu nunca mais toquei nesse ponto. Você vê. Eu fui falar que tinha um problema crônico, na realidade, levantei vários. Mas eu preciso sempre me lembrar do cubo da roda traseira. Porque esse é o pior de todos, assim, na minha opinião. Porque permanece até hoje, junto com a ferrugem. Permanece até hoje. E desde sempre. Então, é isso. Mas, João, é uma moto excelente, viu? Motor dura bastante. A moto é excelente. Se você faz as manutenções preventivas, não dá dor de cabeça. Fica de boa. Então, tudo isso que eu estou falando é manutenção preventiva. Está feita a manutenção preventiva, com exceção da trinca do quadro. Se você comprou o anterior, 2016, você vai ter que botar um reforço de quadro. Fora isso, cara, manutenção preventiva. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.